Bolsonaro, Marica é seu filho, que foi denunciado pelo Ministério Público, um ladrão, um homem fraco que se deixou levar pela delinquência, que se deixou levar pela ganância de ganhar dinheiro fácil. Ele sim é Marica, partindo do pressuposto que Marica seja um homem fraco e covarde, nada a ver com corrupção sexual. E é isso que seu filho é, um fraco, que ao invés de usar a política para melhorar a vida das pessoas, ele meteu o dinheiro dessas pessoas no bolso, velho. O povo brasileiro, na verdade, o povo brasileiro, acorda cedo, pega ônibus lotado, leva marmita, rala o dia inteiro, chega em casa arrebentado e no outro dia cedinho já está de pé de novo. As vezes antes de amanhecer.